O Amor Esporte está de volta e a gente continua falando de basquete. E a gente continua porque o Diego fez feio lá, não jogou nada, então a gente vai trazer mais informações para vocês. Eu não pratiquei um basquete de alta qualidade não, mas informação de boa qualidade é que sempre tem. O primeiro jogo de basquete foi disputado em 20 de janeiro de 1892 com 9 jogadores em cada equipe. A bola utilizada, acreditem, foi de futebol. Cerca de 200 pessoas viram o jogo, que terminou com o placar de 1 a 0. Equipes de 5 pessoas passaram a ser o padrão por volta de 1897. Até 1992, o regulamento do basquete nos Jogos Olímpicos excluía a participação de times profissionais, o que deixava os jogadores da NBA fora da competição. Assim, a seleção dos Estados Unidos era formada por atletas de equipes universitárias. A partir daquele ano, no entanto, tudo mudou. O time que representaria a terra do Tio Sam nos Jogos de Barcelona tinha tantas estrelas que ganhou o apelido de Dream Team, ou seja, time dos sonhos. A primeira sexta da equipe foi feita por Larry Bird na vitória contra Cuba. Nos primeiros anos do basquete profissional, os jogadores não passavam de 1,80m de altura. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber a modalidade ainda em 1896. Já a seleção feminina conquistou duas medalhas olímpicas. A histórica prata em Atlanta, em 1996, e o bronze em Sydney, no ano 2000. Ambas na geração das feras Paula e Hortência. A ala Janete também brilhou na Austrália. De basquete está todo mundo afiado, sabendo tudo. Se fosse tema de prova, todo mundo tirava 10. Mas reserve um espacinho aí na sua agenda porque tem outros esportes rolando por aí. Exatamente. Bora ver o que rola em Goiânia, em Goiás, no Brasil, no Acre e no mundo. Roda aí. No sábado tem a sexta etapa do Campeonato Goiano de Futebol de Mesa. E na Copa do Brasil tem cinco jogos dessa semana. No estádio Serra Dourada, o Goiás enfrenta o Fluminense. E no Morumbi, o São Paulo recebe o Cruzeiro. E quem acompanha a Champions League vai poder assistir a grandes clássicos do futebol europeu. Entre os jogos tem Manchester United e Underlast. E o Bayern de Munique recebe o poderoso Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Certeza de jogão. E no domingo a Fórmula 1 chega ao deserto. A terceira etapa acontece no Bahrein, na Ásia. A largada do circuito de Saquir está marcada para meio-dia, horário de Brasília. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim, mas se você quiser mandar um convite para a gente praticar esporte com você, manda aqui para o nosso e-mail que eu e a Carla vamos até você dar um show ou então passar uma vergonha, né? Vocês viram que a parte de passar vergonha é com o Diego, como no programa de hoje, não joga nada. Agora, dar o show é comigo mesmo. Então é só você mandar o seu e-mail e sugerir o esporte. Nos siga nas redes sociais e um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Espera aí, espera. Pode. Ficou a moça aqui no primeiro programa e mais... Ih, e aí? Se você acompanhou o nosso programa de estreia, eu já falei isso? Ah, eu olhei para a televisão. Tá. Cheerleader. Olha, que exemplo para a gente. Nossa, tá ruim. Galera, gente. Essa galera de novo. Galera, galera, galera. Espera aí. Tá por dentro do... 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 Amém.